Eu quero exibir uma imagem muito curiosa, que é do Donald Trump como atendente do McDonald's e um apelo de uma eleitora brasileira. Matheus, coloque na tela para a gente mesmo. É, Trump fazendo a sua campanha com muito bom humor, e hoje pela manhã saiu uma... inclusive está lá no Antagonista, você pode conferir. Essa nota é que pela primeira vez nos últimos dois meses, a projeção da revista britânica The Economist colocou o ex-presidente Donald Trump como tendo mais chances de vencer as eleições em 5 de novembro nos Estados Unidos. Duda, rapidamente para a gente falar sobre esse apanhado, porque agora, passadas as eleições no Brasil, vamos, de fato, vamos ficar de olho nas eleições lá nos Estados Unidos. Wilson, a melhor análise do Trump no McDonald's é do Alexandre, publicou hoje no Antagonista, então vou deixar para ele falar. Olá, eu vou comentar a questão das projeções, a Economist e aquele site FiveThirtyEight, estão colocando já o Trump à frente da Kamala Harris no colégio eleitoral. Estados Unidos é um país em que não importa a quantidade de votos totais, as eleições gerais, não vence quem tem mais votos, vence no colégio eleitoral quem consegue mais delegados. Então, você precisa fazer uma projeção para ver quanto cada um dos candidatos vai ter de delegado em cada um dos estados, para fazer uma projeção se eles vão ter mais do que 270, que é o mínimo ali para conseguir ser presidente. O total dos votos dos delegados no colégio eleitoral é 538. E tanto a Economist quanto o FiveThirtyEight já estão dando o Trump com mais chances de ganhar do que a Kamala Harris. Ele está ali com 54 chances em 100 e ela com 46 ou 47, alguma coisa por aí. Mais ou menos as duas projeções dão na mesma situação. O Trump ali com 270 e alguma coisa, 276 delegados no colégio eleitoral, e ela com 260 e tanto. É interessante que eu descobri isso hoje, mas eu vi que a gente não vê isso em outros lugares da imprensa brasileira. As pessoas geralmente tendem a não dar a notícia que elas não acreditam. Mas os fatos estão aí. É só acessar o site do Iconomist, do FiveThirtyEight, vocês vão ver essas projeções. É, tem muita coisa na imprensa que, assim, né, eu inclusive vou até fazer algo que eu até pego, até coloco no grupo da redação, mas enfim, na hora acabei me esquecendo, mas me lembrei agora. Sobre uma questão envolvendo STJ, COAF, achei muito interessante em algumas matérias, em que alguns colegas colocam, ah, movimentação atípica no COAF não é crime, né, mas se fosse outro personagem seria basicamente uma sentença, um pedido de abertura de inquérito. Meu caro Alê, seu comentário. Olha, rapidamente, foi um golaço do Trump. A gente falar isso, que eu tô apenas descrevendo os fatos, parece que você tá torcendo que o sujeito não tem nada a ver, né? É porque a imprensa tá tão alucinada contra ele, que no momento que você faz uma cobertura minimamente isenta, imparcial, descrevendo o que acontece, você é acusado de parcial, enfim, quando são os outros, né? Então, assim, o Trump fez um ato de campanha, ele foi tirar um sarro da Kamala Harris, as pessoas têm que entender de onde nasceu isso, né? Não é porque é McDonald's, é porque ele é o Donald, não é isso. Isso nasceu porque a Kamala Harris, ela falou que ela, quando ela era universitária, quando ela estudava na faculdade, ela trabalhou no McDonald's. E o McDonald's negou, e não tem nenhuma referência, não tem no currículo dela, ela nunca tinha falado isso, não tem uma foto, não tem uma testemunha, nada, nada que prove que ela trabalhou no McDonald's. Então, assim, tem todo cheiro de invenção, né? E o próprio McDonald's negou, disse que não tem nenhum registro de ela ter trabalhado lá. Então, ele tirou um sarro, ele foi lá, ele ficou 15 minutos lá no drive-thru entregando comida e dizendo que agora ele trabalhou 15 minutos no McDonald's e ele já trabalhou lá mais tempo do que a Kamala. Então, foi uma brincadeira, uma trollagem que ele fez, de leve, eu acho, me parece uma coisa bem humorada, mas ele aproveitou também para mostrar que a imprensa vai inventando umas narrativas e a última é que o Trump não está bem na cabeça, está demente, como se não fosse o Biden. E aí, ele também, obviamente, ele estava lá muito solto, muito tranquilo, brincou com as pessoas, fez, cozinhou lá, batata frita, entregou o pedido. Então, ele também, de quebra, além de tirar um sarro com a Kamala, ele mostrou que ele está normal, que ele está bem, a cabeça dele está funcionando bem, enfim. Isso não quer dizer que você deve gostar ou não gostar dele, não tem nada a ver. Apenas é mentira que ele esteja demente, é uma bobagem. Ah, e a imprensa, a reação da imprensa foi dizer que, na verdade, aquilo foi encenado porque ele fechou o McDonald's para poder fazer aquilo. Aí você fala assim, mas, pelo amor de Deus, o sujeito é um ex-presidente, acabou de sofrer um atentado por um milímetro, não explodiu a cabeça, vocês querem que ele vá trabalhar no McDonald's com o McDonald's aberto, normal? É óbvio que aquilo ali é encenado, nesse sentido de você ter segurança, tem que controlar quem entra, é para fazer as imagens, é óbvio, e não tem problema nenhum. Da mesma maneira que o programa, esses programas que as pessoas assistem na televisão, me passam pela cabeça aquele carpool, por exemplo, que tem um sujeito que fica dirigindo e do lado tem sempre o Paul McCartney, o Steve Wonder, sei lá, a Adele, tem sempre um artista que eles ficam batendo papo e tal. As pessoas acham que o sujeito está dirigindo o carro mesmo? Entendeu? É claro que não está, o carro está ali sendo levado enquanto ele conversa. Aliás, o programa do Paul McCartney, que foi um carpool, foi ótimo, o Paul McCartney vai para um bar e aí eles fazem como se abrisse, de repente, a cortina e o Paul McCartney começasse a tocar e pegasse as pessoas de surpresa. Pelo amor de Deus, é óbvio que isso não aconteceu, aquilo também foi encenado, todo mundo ali sabia do que ia acontecer, tem um misancene e tal. Então, assim, essas coisas são assim e não tem problema nenhum. Então, é claro que ali houve um... Eu até brinquei no Twitter, no X agora, dizendo que as empresas de fact-check vão fazer checagem para dizer que, na verdade, ele não é funcionário do McDonald's. Enfim, mas tirando essa palhaçada toda, que a cobertura, infelizmente, está fazendo um papel vergonhoso, foi um ato de campanha bem feito, bem sacado, que é o dia-a-dia. Essas coisas, hoje em dia, no mundo do TikTok, elas duram 24 horas. Então, ele teve uma boa ideia de campanha, ganhou, vamos dizer, o dia, ontem, e hoje já é outro assunto, outro momento, mas ele conseguiu recuperar um pouco da energia do momento e é um candidato realmente muito competitivo, como falou o Duda. Interessante, ele adora o McDonald's, né? Na época que ele era presidente, tinha jantar na Casa Branca, cheio de sanduíche do McDonald's, mas ele tinha acabado de receber o apoio do Robert Kennedy Jr., que tinha uma proposta ali de fazer, de comida saudável, né? Incentivar a comida saudável, e o Trump estava falando de fazer a América saudável novamente. Aí aparece lá dentro do McDonald's, enfim, não faz muito sentido. É, não faz muito sentido. O Trump, ele adora fast food, né? Ele, nas fotos, por exemplo, no avião dele, ele está sempre comendo um hambúrguer, tomando Coca-Cola, que é uma coisa muito americana, né? E ele adora fast food. E o Robert Kennedy, ele é muito alucinado com essa coisa de comida vegana, com... Ele é um ambientalista, ele apareceu muito para o mundo, fazendo campanhas ambientais, e ele entrou de uns anos para cá, infelizmente, naquela onda antivacina, e dizendo também que vacina, mata, e que não sei o quê, ele resolveu brigar com a Pfizer, que é um outro lado que muita gente, às vezes, não vê, né? Acha que um antivacina só tem na direita, mas não, tem tudo quanto é lado. E pessoas que têm uma origem da esquerda, como todo mundo da família Kennedy, eles... O Robert Kennedy, com essa militância, ele acabou indo para o antivacina, e tem muita gente de esquerda, lamentavelmente, também. Tem muita gente de direita, mas também tem muita gente de esquerda que caiu nessas parrelas antivacina. Wilson. Então, deixa eu só interromper o papo gastronômico, porque senão eu não vou conseguir rodar o assunto, gente. Um breve comentário. Um breve comentário aqui. Um breve comentário. O Trump, como funcionário do McDonald's, ele é um ótimo candidato a presidente, né? Porque na hora de entregar o lanche, não sei se vocês perceberam, ele com aquele corpanzio todo, quase quebrou a janela, derrubou a janela abaixo. É um elevante numa loja de cristais. Ele é muito grande mesmo, ele é um sujeito enorme. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.